Eu tive um cavalo no sul E se chamava Chicago De uma campona pra via Que eu queria sentir como um irmão Era o cavalo mais lindo Que nasceu um padejo Eu nunca tive outro ser Então acho que aqui Aí tos anjos Soltava que era um primo Tudo fazia com graça Soltava que era um primo Tudo fazia com graça Era bom artorial De rivais sem funcionar No campo ou na praça Que eu lembro-as convosco E nunca vou pensar O ano que não vai comer E o prazer só se morrer A todos mais mal A brincalhar nos iria É o meu mar A brincalhar nos iria O meu mar A brincalhar Ainda parece que eu vejo A barreira do techo A correr e saltar Foi o tuiro que matou Um dia de felicidade Eu nunca me encontrei Nem sei se para ir A saudade Foi o tuiro que matou Um dia de felicidade Eu nunca mais voltei Nem sei se para ir A saudade A saudade Eu nunca mais Eu nunca mais Que vim O branco do mar O que te param Tu pensais Vem o meu céu Deslumbrar Vem dizer-me a tuas mágoas Campeão branco do mar Trago nos meus olhos água Vem esclarecer minhas pinas Dentro das horas perdidas Campeão que é o que tem As minhas pistas cartinhas Vou cantar com as suas pinas Campeão das suas perdidas Porque ao céu da cidade Acorda sonhos antigos Matas, protege-me a saudade Campeão dos meus sentidos Porque ao céu da cidade Deixa-me voar no timo Mas depois das madrugadas Soltas-te os gritos no ar Vais à procura das águias Campeão branco do mar Mas depois das madrugadas E tem dor que te chorar Vais à procura das águias Campeão branco do mar Mas depois das madrugadas Mas depois das madrugadas E tem dor que te chorar